Morreu muita gente aí já na fazenda, né? É, você sabe alguma história? Ah, história sim. Não, não. Vamos lá. Muito prazer, primeiro. Totalmente. Marcos Borges. Marcos Borges. Você é filho do? Sou Zé Borges. Sou Zé Borges. E também é sobrinho do seu Zé Pedro. Pedro Borges. Pedro Borges. Deixa eu desligar essa ordem, né? Que foi melhor pra gente conversar. Pode desligar, pode desligar. Vai lá. Se você quiser abaixar o volume do rádio também, que às vezes ele atrapalha. Beleza. Agora sim, hein? Ah, tá doido, não sossego. Ainda tem uma vaquinha que você estava falando que vai tirar e pariu ontem? Pariu ontem, é. Esgotar ela. Que rasta que é o gado seu, Rui? Ah, é girolando, né? Girolando. Gado meio-sangue, 3 quartos. E ele é um gado mais leiteiro? É, um gado meio, né? Médio. Ah, tá. O leiteiro mesmo é o holandês. É o mais leiteiro holandês. É isso, é. Quanto de gado que você tem aí hoje, de leite? Ah, de leite eu tô com umas 37 cabeças, mais ou menos. Você tira mais ou menos quantos litros por dia? Eu tô tirando uns 130, 140 litros. Uma ordenha só, eu tiro só uma vez. Você, elas ficam só no pasta, você dá um trato? A pasta, eu tô dando um pouco de fubá na hora da ordenha aqui, pra amarrar elas mesmas, só pra ajudar. Ajudar elas virem pra cá comer, né? Isso é, pra amarrar, pra tirar na hora da ordenha, né? Se não fizer isso aí, elas nem vêm, né? Não, não vem não. Fica mais difícil, né? Vamos lá, você vai buscar a vaca lá? Vou lá buscar ela. Vamos conversando. Isso. Pode ir trabalhando aí, eu não vou atrapalhar você não. Beleza. E você não planta então milho? Eu vou plantar, eu vou plantar agora na safrinha, porque eu tinha parado, eu voltei a tirar agora nesse final do ano passado, sabe? Aham. Aí tô começando de novo, sabe? Entendi. Mas eu quero ver esse planto... Você morou um tempo na cidade? Morei, morei um tempo. Diz, parece que sua esposa falou que vocês vieram pra cá faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, é. Pra ajudar o pai, né? Isso, eu tava meio que sozinho aí. Aí vocês tão morando aí com ele agora? Tô morando aqui com ele. Aí mudou a vida tudo, o que que você fazia na cidade? A gente tinha uma sorveteria lá, lanchonete, sabe? Salgado, doce. Era em Cássia? Em Cássia. E você achou custoso, porque você já tinha meio que desacostumado a tarefa da roça. É, já tinha, fiquei lá uns... Há uns cinco anos ou mais lá, sabe? Rochona. Será que ela vai estranhar eu? Vai não estranha não, ela é uma cima. Eu vou mais pra cima aqui. Isso, fica de cá que eu desço com ela por cá. Descer com ela, o cegado. Aí, a gente voltou pra cá. Rochona. Rochona. Amo, fica amorosa, né? Então, tem o gado mais bom e o gado mais brabo. Esse, quando é misturado assim, ele fica mais brabo? Ah, é assim, comparando com o holandês, ele é mais bravo um pouco, né? É um gado mais ardente. O holandês é muito... Mas elas são muito mansa. E a raça que você escolheu, você escolheu porque é mais rústica? É um gado mais rústico, né? Que dá mais certo que no sistema que eu tô mexendo, né? É um gado mais de pasto mesmo, né? Ele aguenta mais a seca? É um gado mais resistente, né? Um gado mais forte. O holandês é coxo mesmo, né? Tem que ser confinado, né? Do lado de vocês aqui, o trato é quando faz assim o silo? Mas é milho mesmo, né? É milho e sorgo, né? Sorgo também planta? Hein? Normalmente planta sorgo aqui também? Planta, planta sim. Mas... O pai dele é Nelore? É Nelore. É um que eu vi ali, um boizão? Isso. É. Pode ir, é... O gado é manso. Vamos, roxona. Vamos. É o Nelore. Vamos. A média de leite que cada vaca dá aqui é quantos litros? O meu gado tá numa ordenha só, ela tá dando média de seis litros. Seis? É, seis, sete. Você não tira leite à tarde, não? Não, só uma vez. Só cedo. E aí que... E depois você deixa o bezerro com ela e aparta que hora? Eu aparto uma e meia. Uma e meia da tarde. Duas horas, por aí. O leite seu vem uma empresa buscar? Vem. Laticínio? É, eu mando aqui pra um vizinho aqui, quase que vizinho aqui da fazenda. Laticínio Orolat. A gente tava conversando lá naquela hora lá, eu fui deixar você acabar de pegar ela. Você achou complicado essa mudança na vida de vocês aí? Ah, não. Saí lá da... Vocês tinham uma sorveteria? Não achei não. Achei assim, até gostoso porque eu fui nascido e criado aqui, né? A vida inteira eu mexi com isso. E você... Aí por um tempo a gente afastou. Mas você sempre gostou mais da vida na roça aqui, né? Sempre, é. E eu sou o mais novo. Eu tenho um do meio, que é o José. Mora aqui do lado, que também mora aqui numa parte da fazenda. E a mais velha, minha irmã, chama Hipólita. Mora na cidade. Mora em Cássia? Mora em Cássia mesmo. Vocês brincavam o quê na infância do seu? Ah, brincavam aí com... Com sabuco aí. É? Não tinha muita... Tinha muito brinquedo, não? Não, não tinha, não. Ela ali tem que tirar o leite dela, porque senão... É, tem que esgotar, né? Você não dá conta de tomar tudo. Ela é despeito grande, né? Ela nem tá conseguindo mamar sozinho. Tem que ajudar. Ah, entendi. É. Vamos lá. Vamos lá se amarrar. A gente vai conversando. Vou pôr ela aqui nesse coxo. Tem o coxo certinho dela já, né? Tem, é. A gente... Costuma, né? Quantos dias que tem que ficar tirando o leite dela pra poder... Ah, vai até... Isso depende um pouco, assim, da... Ela tá com o leite bem sujo, bem amarelo, bem colosso, bem forte. Isso faz uns cinco dias, seis dias pra limpar o leite. Você pode fornecer. Essa aqui, ela é comprada? É comprada, é. Agora, você plantando essa safrinha, ainda tem tempo pra fazer nesse começo de ano? É, a safrinha eu quero fazer silo, né? Pra seca, porque tem que ter um. É, mas você vai fazer... Vai plantar agora ainda, em março? Então, vamos ver. Tá chovendo bem, né? Aham. Tô com a ideia de plantar sorgo. Sorgo. Porque o sorgo é mais resistente, aguenta mais, né? Aguenta mais sem a chuva. Mais sensível. Vai lá, pega ela lá. O retiro seu aqui tem capacidade pra quantos animal? Aqui o barracão, ele tem capacidade pra quantos animal? Mas, se põe em todos os canzinhos, ele marra até 44 vaca. Até 44 de uma vez? É. É, mas eu tô com pouco gado. Eu ponho... Ponho elas alternadas, assim, falha alguma. Eu ponho de 10 em 10, sabe? Tô tirando ali de umas 25. Apochona, hein? Apochona. Apochona. Ela tá com medo de mim, de certo. Não é não, é porque... Cismada. Ela não tá acostumada. Se você quiser, eu saio pra fora. Não, não. Não é por causa de você, não. É porque é a segunda vez, ontem que eu peguei ela e hoje, só. Apochona, vem. Ela é mansa. Apochona, vem. Apochona, vem. Apochona, vem. Apochona. Apochona. Apochona, apochona. Apochona. Pronto. Já é ela. Tem um esquema aí, ó. Eu não tinha visto isso ainda, não. Chama canzil. Canzil? É. É com G ou com C? Com G. Ganzil, então. É. Aí, é como se fosse amarrado, mas fica mais firme, né? Fica. Aí, se apia ela aí agora, vai tirar o leitinho. Agora tem que pôr ela a mamar. Ela não tá... Ela não consegue pegar o peito, tá vendo? Peito muito grosso. Bezerra tem que tomar uns quantos litros de leite quando tá novinho assim, por dia? Ah, assim, quando é novinho assim, ele mama meia à vontade, né? À vontade. É. Aí você dá uma força pra ele aí, ó. É. Você começou a ajudar o pai aqui com quantos anos? Aí, desde pequeno, a gente com 5, 6 anos já vinha pra cá, né? Aham. Mas aí eu parei de estudar... Com 14 anos. Aí vim. Fiquei aqui. Você estudou até que... Até com quanto tempo? Eu fiz até a sexta série, Edu. Você acha que fez farta pra você estudar? Ah, demais, né? Devia ter estudado mais, né? Você acha que devia ter estudado mais. Ah, é. Os filhos seus, você insiste mais com o estudo hoje? É, não. As filhas estudam. É, você tem só menina? Tem duas filhas, mulher. Duas meninas. Duas mulheres. É. Elas já tá com quantos? A mais velha já formou pra engenharia civil. Já é casada, já tenho... Um filho. Ah, esse petitinho que tá aí? É. Ah, mas você já é avô, então, mano. Já sou avô. Olha. Você é novo. Não, já tô com 50 anos. Tá novo aí. É. E a mais nova, a mais velha, tá com 26. E a mais nova, tá com 21, tá formando pra dentista. Tá no último ano. Fazendo odontologia. Beleza, hein? É. Os filhos estudaram. Isso é o orgulho do pai. Ah, é bom demais. O petitinho ali estuda? Tá estudando também. Aí tem o horário certo pra estudar. Tem ele e vai... Ele tá aí, mas tem que levar ele, ó. Agora, parece que é o meio dia e meio. Ah, na hora do almoço. É. Aí leva ele. Beleza, né? Aí estuda lá na Cássia? Estudo em Cássia. Bacana. Você tem casa lá em Cássia? Tem. Tem, sim. Você tava falando que você morou lá quantos anos mesmo? Morei uns 5 anos lá. 5 anos. E aí lá você foi conquistando a vida lá. Você só veio pra cá pra ajudar o pai mesmo. Foi, é. Eu tinha uma outra casa. Aí vendi essa casa. Você não quis deixar acabar aqui, né? Porque... Só o pai não tava dando conta, né? Não. Eu tava... Empregado aqui, fica... Fica meio que... Já tá com 80... Vai fazer 89 anos, né? Aham. Mas essa danadinha não quer mamar. Você fala que bezerro novo é bobo, né? É. Até eu fui num sítio aí, o senhorzinho falou assim, que se um dia alguém me chamasse de bezerro novo, eu não tava elogiando eu, não. Ah, tem que ficar bravo. A gente tem que mamar aí e não... É, é difícil. E não quer mamar, parece. Aí você falou que tá apartando elas, você aparta elas de tardezinha? É, ali pras duas horas, uma e meia, duas horas que eu aparto. Deixa as mamar da agora até as duas. É, até lá pras duas. Aí fica solto com a vaca. Aí eu fecho, dou um tempinho. Algum que não mamou lá no pasto, mama aqui, né? Aí depois aparto, aí eu tiro. No outro dia, começa ali pelas sete horas, não pega o cedão, não. Aqui dá pra ter uma rendinha a mais aí o leite. Dá. Tirar uma rendinha a mais do leite. Ah, é, né? Desse sistema assim que eu tô tirando, não é muito assim... Não dá muito lucro. A produção não é muito, não, mas é mais livre, né? Não tem muito investimento, né? Não dou muita ração, não tem... É, eu vejo muita gente que faz assim. Eu vou fazer um silo assim pra ajudar o gado na seca, porque a seca é... Pra não ficar sem na seca, né? É, não é. Pra dar um suplemento, né? Pra ajuda, né? Mas eu vejo que tem muita gente que faz assim, viu? É, né? Aham, porque... Tomando um canarinho ali. Porque às vezes você não tá... Como diz o outro, você não tá ganhando muito dinheiro, mas só que você também não tá investindo muito dinheiro, né? Não, você não investe muito. O investimento é bem, porque... É, porque a ração é cara, né? É cara. Eu vejo aí gente falando que quando compra a ração aí por mês, aí o cara gasta 10 mil, dependendo da quantidade do gado. É o pouco que eu dou aqui, ainda fica nos 1.500, 1.700 reais de fubá. De fubá. Você gasta mais ou menos um saco por dia? Não, eu gasto uns 25, 30 quilos, mais ou menos. Um saco a cada dois dias, no caso. É, isso, por aí. E também tem um jeito de você fazer a própria ração, Tem, tem. O certo seria esse, né? Fazer aqui, né? Porque você ganha o custo operacional, né? Você tem mais qualidade, né? Você baixa o custo, né? Você sabe a porcentagem certa que você tá pondo de cada coisa. É, você sabe o que é que você tá dando mesmo, né? É. Realmente. O certo seria mesmo, né? É o certo. E você tem alguma outra vontade de... Que agora que você tá mudando pra cá, você tem algum outro sonho de mexer com alguma outra coisa aqui? Olha, é que futuramente... Mexer, assim... Porque tem uma parte aí que tá... Uma parte que tá arrendada do meu pai, alugado, sabe? A minha ideia, assim, futuramente, com o tempo a gente... Com o gado é por conta minha mesmo, sabe? Nossa, meu pai. Né? Tocar as roças. Isso, é. E lavoura. É uma parte que a gente arrenda pra soja e uma parte que tá no gado pra pasto. E tem contrato, né? Vencendo esses contratos, eu quero ver se... Com o tempo, mas tudo... Não tá firmado, não? Não, não, não. Não tem problema, não. Aqui, a fazenda do pai, ela tem quantos alqueiros? Vocês falam alqueiros, vocês falam... É alqueiros, né? Que a gente fala, né? Ela ainda tem 97 alqueiros. Quase 100 alqueiros aí. É, quase 100. É, entre a família, né? Do meu pai e dos irmãos, né? Da gente, né? Casa muito grande, né? É grande. Com quantos quartos que tem a casa? Mas no total, ela parece que é 14 cômodos, né? 14 cômodos. E é uma casa mais de centenária, né? Ah, é mais. Mais de 100 anos ela tem. Parece que tem quase 160 anos, parece. Ah, por aí, né? 150 pra lá, a gente acredita que ela tenha, né? 150 é firme. Você foi nascido dentro dessa casa aí? É, não. A gente foi criado aqui, né? A gente nasceu mesmo... Nasceu na cidade. A gente foi criado aqui. Nascido aqui. A gente fala nascido e criado aqui, mas na verdade nasceu na cidade, né? Agora dos meus tios, irmão do meu pai, tem muitos deles que nasceram aqui mesmo na fazenda, né? Antigamente... Você, na época da infância sua, os tios, os primos mais velhos, às vezes contavam algum caso de assombração aqui na roça? Ah, eles contavam, assim, algum caso, mas não me lembro muito bem, assim, como é que é, não. Porque a gente não tem tanta sisma, foi nascido e criado aqui, e eu nunca vi nada, assim, de... Não, porque eles falam assim, já vi gente brincar, falar que quando o lugar era muito, muito antigo, que às vezes fica uma arma lá, mas na verdade é um barulho, né? Ah, barulho faz demais à noite, não, a gente faz muito barulho. Ali na casa? É, faz, mas isso é... Coisa do telhado, do assoalho, né? Algum bicho. Algum ratinho, né? É, ratos. Casa velha, né, tem demais, né, pra todo lado, acaba tendo, não tem como você... Por mais que você cuida, que... Mas quando era criança você tinha medo? Ah, tinha um pouco de sisma, né? Morreu muita gente aí já nessa fazenda, né? É, você sabe alguma história? Ah, história assim eu não sei não, assombração, essas coisas assim não tem não. Mas de pessoa que morreu aí na fazenda? Tem, tem. Tinha um senhorzinho que... Chamava Fredo, esse morreu num daqueles quartinhos ali do... Até onde que eu tô dormindo lá agora. Ah? Não lembro. Aí quando morreu você ficou cismado, né? Ah, fica, gente, fica, né? Morreu muita gente. Isso aqui eu me lembro, né? Agora fora que... Eles falam que ela foi construída pelos escravos, né? Aham. Agora imagina pra trás. Foi o peso dos escravos, mesmo quantos... Morreu muita gente, né? Você acha que ela já mamou o suficiente? Ah, mamou. Ela mamou um pouco sozinha. Qual que é o cuidado que tem que ter com o bezerro novo? Uai, o cuidado maior que a gente tem que ter é com o imbigo, né? O imbigo. Se não curar direito... Curar o imbigo direitinho. Eu tava vendo um senhor falar numa outra entrevista... Que se o bezerro demorar demais pra levantar, ele acaba morrendo. Ah, morre. Tem história assim? Você já ouviu assim? Falar? É, de... Não, de levantar não, né? Mas fala que o urubu já senta em volta... É, não. Isso aí é... Aí é um predador, né? O urubu vem... E... E vai bicando, eu dizer, por causa da placenta da vaca, né? Você não... Fica deitado toda a vida, por ali em volta dela. Quando ela tá pra ganhar, você tem que trazer ela pra perto de casa. É, geralmente sempre para mais perto, né? Tem que... Ter mais cuidado, né? Tem esse negócio mesmo, que se o bezerro não der uma primeira mamada, ou por causa de paca, não me viu. Não, mas não é por causa da você, não. É vaca. Tem um negócio que o bezerro não mamar, não desce o leite. Proxona, é. Tá sendo ruim de aproveitar o bezerro, será? É, acostumado com o urdenho, às vezes, né? Esse gado, é... Tô começando agora, né? Às vezes, de onde ela veio era o urdenho, eu não tô acostumado na mão, por isso que é a morre. Você comprou ele de algum conhecido seu, um gado seu? Comprei, de um amigo meu. Comprou o lote inteiro? Foi. Aí, quando é assim, compensa mais? Ah, é, você acaba fazendo um negócio melhor, né? Mas também pega um gado mediano, um miozinho... É, acaba vindo alguma assim, que não é bem indesejada, que não é do jeito que você quer, né? Mas depois vai acertando, né? Isso, é. Vai fazendo negócio... Descarta alguma, é, isso. Você pegou a época que o pai matava um gado pra poder fazer a carne de lata? Eu já presenciei, assim, carne de porco, né? Minha mãe fazia muito. Ah, de porco você ainda fazia? É. Porque na época deles, a de porco é de vaca, né? Dos pais, né? É, mas a de vaca eu não cheguei a presenciar, não. De porco eu já até ajudei muito a minha mãe, ó, quando ia picar toicinha, essas coisas pra fritar, né? Até ajudar quando era criança, menino. Hoje vocês não fazem isso mais, não? Não, não, não faz, não. Por isso que eu vim pra cá ainda não fiz, não. Mas você tem vontade? Tem, tem muito. Eu vou... Quero criar aqui porco, né? Até ainda não tem, ó. Por exemplo, tem esse leite sujo. Serve pra dar pra um porco, né? Pra me mordar. E tem muita árvore de fruta aí que dá pra poder tirar umas frutas pra dar pra criação também? Uai, tem muita... Abóbora? Nós plantamos um pouco ali em cima. Mas não tem muita, assim, não, né? Primeiro tinha muita goiaba, né? Aham. Agora, essa época é a época das goiabas. Manga, bacate. Manga também, né? Isso. É muito, costuma ser muito partilhoso. Esse ano não deu manga nenhuma aqui. Tem muita mangueira, mas não deu. A geada matou tudo esse ano. Ah, a geada queimou as flores, né? Queimou. Queimou tudo até... Pode ver, não sei se você percebeu. Ela tá meia seca. Porque até hoje as mangueiras, as folhas, matou. Quase que matou. E dá muita. Aproxona. Você falou que foi quando pra cidade? Quantos anos você tinha? Quantos anos que eu tinha? É. É, eu parei de estudar com 14 anos e vim aqui pra roça, né? Aí você voltou pra roça. É, voltei pra roça. A gente ia e voltava todo dia pra ir pra escola. Aham. Minha mãe levava a gente, sabe? Aham. Aí depois eu vim embora e fiquei aqui. Aí eu casei com 19 anos. Aí vim morar aqui de novo. Aí morei 7 anos ali embaixo, numa casa ali. Com a minha esposa que tá aí, a Renata. Nós moramos 7 anos aqui. Aí depois nessa época eu fui pra cidade. Porque aí tinha minha menina mais velha. Começou ir pra escola também. E acabou que resolvemos. Minha foi pra cidade pra ficar mais fácil. E no caso seu aí, como é que você pensa? Porque você tem só filha menina, né? Isso. Como é que você pensa aí a futura geração sua aí aqui? Porque elas não vão querer mexer com isso, né? Ela tem a vida dela na cidade. É. Como é que você pensa que vai ser o futuro aqui? Uai, não sei não, né? É complicado isso aí, né? Às vezes vai ter que ser um neto seu que vai ter que apanhar a roça, né? A minha filha mais nova, ela gosta muito de roça. Ela queria, a que tá formando pra dentista, ela gosta muito. Tá namorando com um rapaz que é da roça, às vezes pode ser que às vezes... Que ele toque. É. Ela gosta. Vai ter um neto também, o senhor tá novo, né? Tem. Você ainda vai trabalhar muitos anos ainda, não vai? Com ar, se Deus quiser. Então, aí o menino já fica, já cresce também. Aí, criando meio que junto com a gente aí, né? É, às vezes ele vai gostar também, né? Pode ser, ele gosta. Pode ser. Tá aí, você viu ele aí, né? Aí vai ser um gosto maior pra você, porque se depender de você, você não deixa acabar aqui não. Ah, não deixa não. É muito gostoso, né, aqui, né? Um lugar bonito demais, né? Bonito. Muito bonito. Aqui pra baixo tem cachoeira, tem coisa, algum corrigo que vocês pescavam quando era criança? Tem, tem um corrigão grande aí embaixo. É? Tem. E você pescava aí, você gostava? Pesca, pescava, quando era menino pescava muito. Mas que passou um rapaz aí mais cedo falando que ia pescar. É vizinho seu? É vizinho, mora ali em cima. E aqui embaixo, daqui uns 800 metros, tem um bico da represa aqui, já. Bico da represa? É um bico da represa, a represa de... De Furna? De... Do Rio Grande? Que é de Peixoto, né? Peixoto? É. Olha só. É, bem pertinho aqui. Então é fácil também, mas pra pescar lá. É. Tá bacana demais. É, o rio agora deu uma enchida, né? Tava muito baixo, né? Aí secou. Ficou muito tempo. Agora, como choveu muito esses dias, agora em janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Como não? Ela encheu bem, tava bem cheia. Veio aí pertinho. Você não tá querendo tirar ela ali, não? É, ela tá inquieta, né? Vai surtar ela? Por causa da bezerra. Oxô, homem. Oxô, homem. Você... Como é que é a rotina sua aqui? Aí é... Mas é o leite mesmo, né? Você acorda que hora? Eu levanto ali 15 pra 6, 6 horas. E... Vem pra cá, toma um café, vem pra cá e vai... Vou fechando as vacas, arrumando, começa pelas 7, 7h15. Uma hora dessas eu já acabei. Gasto umas 3 horas pra tirar esse leite aqui, 25 vacas. É devagarzinho, sem pressa. Tira só uma vez, né? Tem o tanque que hoje... É... Fácil, né? Facilita muito porque... Você já vai pondo lá, vai gelando, não tem risco de perder o leite, né? O laticínio vem pegar o leite aqui. Pega de 3 em 3 dias. 3 em 3. É, 2 em 2, 3 em 3. Ali o seu barril ali é de quantos litros? 500 litros o tanque. Às vezes dá pra segurar até mais uns dias, hein? É, 4 dias já... Já fica bem cheio. É, às vezes sobe até um pouco de fora, né? Porque... Ah, entendi. Média de 130 litros dá 520, né? Uhum. 530 litros, aí sobe um pouquinho. Mas aí quando sobra, assim, ele vem no outro dia de manhã, aí eu ainda tô terminando a ordenha, né? Uhum. Aí ele leva o que tá pronto, é. Aí o outro fica, né? Por exemplo, o tanque às vezes tá cheio, ele leva o tanque. Fora as vacas, você tá com... Parece que eu vi umas galinhas. As galinhas é sua? É minha. Então as galinhas botadeira, né? É. Essas, na verdade, elas estão até por aí. É semi queipira. Mas eu deixei elas, criaram meio aqui... Tem uma vermelha lá que é a ródia, né? Tem uma ali que é aquelas... Aquelas poedeiras. Mas essas que estão aí, estão todas semi queipira. É semi queipira. E eles dizem que dá certo de cruzar com... Depois um galo queipira, tá vendo? Uhum. E... Galão bonito, né? É. Dizem que saiam. E ele tá galando elas, eu vou até tirar uns ovos pra chocar, pra ver. Você não tá, por enquanto, você não tá vendendo ovo, nada? Senão, isso é mais é pra criar os animais. Não, é, é. Pra aumentar. É pra gente aí mesmo, o consumo, né? Os ovos. E... Mas compensa ainda ter galinha na roça, por causa do preso do meio? Ah, igual eu tô criando aqui, compensa. Porque não, eu não dou quase que eu sou um fubá só cedo pra elas, um pouquinho. As cintas também, né? É, isso. Bastante bichinho, né? É, eu queria mais aqui com matem mesmo, né? Pasta, né? Bicho. O pônei é das netaiadas? É, dos netaiadas. Ou era da fia sua? Não, esse é mais novo. Meu pai que comprou, falou, não, eu vou comprar pros netos. Tem muitas casas aqui, as casas tudo vocês arrendam? É, não, tem... Essas pra baixo? Ou é... Tem três que moram a gente aí. Aham. A gente arrumou pro pessoal morar aí, assim. Dá uma... Uma ajudinha aí na energia e... Fica mais que em troca da... Pra não ficar abandonado, digamos assim, né? Isso, é. Olha, tem um galo bonito aqui também, ó. Tem, ó. Esse é um fervor. E não mistura os animais desses com vocês, não? Não, eles quase que não tem. Só um que tem, mas fica mais fechado lá, sabe? Aqui, o pai seu falava de algum mato que nasce aí, que faz mal pra criação? Alguma erva, algum trem? Olha, aqui tinha muito... Tinha não, ainda tem, mas é timbó. Timbó. É. Esse faz mal. Timbó faz, timbó. E você, quando vê, você já tá apanhando de arrancar eles, de... É, tem que tirar, né? Mas ele dá mais, ele não nos mata, ele não dá muito, assim. Cipó timbó. É, timbó. É um cipó? É um cipó. Se você não quiser ir lá, daqui eu filmei esse aqui mesmo. É. Não precisa ir lá, não. Tô vendo até uma siriema ali. É. Tem muita siriema. Daí fica mais fácil. Aqui é os cavalos que usa pra poder... Na lida. Isso, é. É, tem uns 12 alquídeos. Que eu tô desfrutando aqui. 12 alquídeos. É. Se for ver, é bastante também, né? É bastante, mas... Tá meio pequeno pela quantidade de vaca que eu tô, né? Porque... Você ainda pretende aumentar às vezes, né? É, então. Mas isso aí é com o tempo, né? Igual eu te falei, né? Tá rendado, tudo. Com o tempo, se der certo, eu quero ver, sim. Você viu alguma vez aqui algum bicho silvestre? Algum animal diferente? Ué, eu já vi várias vezes. Tem lobo-guará. Eles vêm aqui na porta? Ou não? É, já vi mais nos pastos, né? Aqui, na porta mesmo, não cheguei a ver, não. Tamanduá, às vezes? Tamanduá, tem. Desse menor, né? Aqui a bandeira eu nunca vi, não. Que eles falam que é o grande, né? Esses viadinhos, campeiros, tem. Viado, campeiro, tem? Olha. Esses viadinhos. Vermelhinhos. Isso aí é meio raridade de achar, né? Mas tem, a gente vê. Aí nesse morro aí tem muito. Pra cima tem um mato grande aqui também, aqui. Deve dar uns 30 alqueiros de mato. As mangueiras que você falou. É, eu te falei, olha lá, tá vendo? Tá bem seca, né? Será que elas voltam? Ué, deu de voltar, né? Mas o certo eu acho que seria ter que podar elas, né? Cortar pra cima e deixar elas brotar, né? Fazer uma rebrota, né? Porque... Aqui ainda tem os pés de café da época do pai? Ainda tem um pouco de café na fazenda aqui ainda, que... Esse era meu. A da época do meu pai não tem mais não, né? E esse se arrenda ou não? É seu ainda. É, essa parte ficou pra minha irmã e tem um rapaz aqui que toca. Tá tocando. Toca. Entendi. É pouco, mas tem. Tem uns 20 mil pé. E cobra aqui tem? Tem. Tem sim. Tem muito... O que é que vocês fazem quando vocês topam com a cobra aqui? Mata, né? Tava matando, né? Tem que matar, né? Que fica preocupado, tem criança pequena embora da casa, né? É até esses dias mesmo, como é que é? Semana passada, a gente tava na varanda, lá na porta da fazenda. Dei um cascavelzinho, você acredita? Quase que dentro da varanda, ó. Nossa. Fazer uma raridade acontecer isso, sabe? É por causa das criação, né? Eles não deixam, né? Mas é um bicho que é bom sortar. É a Angola, né? Que elas... Angola, Angola da Sinal, né? Limpa, né? Mas eu vi que tem Siriema aqui também. Tem muita Siriema. Aí as ajudam também, né? Siriema também. Acabar um pouco, né? Controlar, né? Ela não cava, né? Ela controla. É verdade. O filme é um senhorzinho aqui, um tal de Zé Pedro. O senhor Zé Pedro, né? O senhor conhece? Conheço. Tem um vídeo dele no meu canal. Tem um vídeo, eu já vi. O senhor assistiu? Ah, então o senhor já viu meus vídeos. Já, já. Já. Bacana. A gente assiste muito. Top demais. É. E esse galo, ele é bem lindo, assim, mas só que é um... Ele tem um biquinho curto, né? Ele é bem... Galo muito estiloso, assim. Olha lá, até fez uma graça, já que você falou dele. Então, mas sim, já bom. Tchau, 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 tchau.